E olha, a Polícia Civil de Rio Preto ainda não tem pistas do suspeito de ter matado um jovem de 24 anos ontem em Rio Preto. O carro da vítima foi encontrado durante a noite. A principal hipótese é a de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. O veículo foi encontrado abandonado na Avenida Amazonas, no bairro Eldorado, em Rio Preto. O caso está sendo tratado como latrocínio, que é roubo seguido de morte. Porque há uma vítima que veio a óbito, um jovem de 24 anos, e foi subtraído um veículo, um videogame, um computador. Então, em princípio, o caso está sendo tratado como latrocínio. Os investigadores vão fazer um trabalho no sentido de ver se encontram câmeras, se encontram testemunhas. De acordo com informações da polícia, Guilherme Queiroz Gazola, de 24 anos, morava com o irmão e a mãe, no bairro Dom Lafayette, em Rio Preto. A mãe da vítima chegou do trabalho e percebeu que o carro do filho não estava na garagem. Aí, quando ela abriu a porta, já viu ele caído morto e saiu correndo para a rua, gritando os vizinhos, ligando para a polícia, para a ambulância. Um menino super correto, não saia na noitada, um menino aqui que toda a rua, a vizinhança toda, amava ele. Uma educação, não tem nenhum tipo de envolvimento com droga. Além do veículo, duas TVs, videogames e um computador foram levados pelos criminosos. A polícia diz que nem a porta, nem o portão foram arrombados. O caso está sendo investigado pela DIG de Rio Preto. O caso está sendo investigado pela DIG de Rio Preto.